Este é o Produto Bruto, o programa sobre arte e cultura aqui no canal Casa do Funk Estúdio. Eu não posso começar esse programa sem agradecer as pessoas que me deram um retorno positivo sobre o primeiro. Pessoas que curtiram, compartilharam, comentaram e que inclusive me enviaram suas críticas construtivas. Muito obrigado pelo carinho e pela audiência. O programa de hoje vem numa edição especial por causa da quarentena pelo coronavírus. A parada é séria, pessoal. É melhor seguir as orientações dos profissionais e da Organização Mundial da Saúde. Fica em casa. E para dar início à nossa troca de experiências e conhecimento, no primeiro quadro vai rolar uma indicação de leitura. O livro é Noel Rosa, Poeta da Vila, Cronista do Brasil. Um trabalho que eu gostei bastante e que dá todos os detalhes sobre a vida do Bamba. A deformação do seu rosto causada pelo parto, seu casamento forçado com Laurinda, o desenrolar da sua carreira, Ceci, a Dama do Cabaré e a polêmica envolvendo Noel e Wilson Batista. Escrito por Luiz Ricardo Leitão, o livro Noel Rosa, Poeta da Vila, Cronista do Brasil, teve a sua primeira edição publicada em novembro de 2009 pela editora Expressão Popular. O autor, que é doutor em estudos literários pela Universidade de La Habana e professor adjunto da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, consegue a façanha de contar a história do saudoso e eterno Noel num estilo claro e objetivo, sintetizando a sua narrativa em 182 páginas. Uma leitura relativamente rápida, porém riquíssima em detalhes e curiosidades sobre a vida do Bamba. Como o próprio escritor relata no prefácio, intitulado Alvísceras, a obra se divide em duas partes, uma dedicada ao poeta da vila e outra ao cronista do Brasil. Do complicado parto até a morte precoce aos 27 anos incompletos, Noel padece incômodas agruras domésticas e graves problemas de saúde, mas também compõe inúmeras canções, frutos de suas aventuras amorosas e paixões. Interessantíssima é a associação entre a criação de Noel e uma vasta linhagem de poetas e prosadores que, com sua arte, se ocuparam de desvendar as máscaras sociais e espaciais que falsificam a história do nosso país. São constantes no livro as associações que o autor faz entre os cronistas de Brusundanga e os bambas da nossa música popular, onde a genialidade de nomes como Gregório de Matos, Lima Barreto, Machado de Assis e outros ganham paralelos à própria genialidade do poeta da vila. Noel talvez não soubesse, mas ao cantar esse Brasil de tanga, terminou por aquecer eternamente o coração de todos que sonham em despertar do seu sono esplêndido a nossa pátria-mãe, sempre tão distraída e subtraída em sinistras transações. Hoje teremos a estreia do quadro Confinados na Arte, com dicas preciosas para você curtir durante a quarentena. A primeira delas chegou através do nosso mano Ronaldo Gonçalves, que tem um canal nervoso no YouTube chamado Brazuca Grooves. A novidade é a seguinte, o Montreux Jazz Festival liberou acesso gratuito a vários shows. Se liga aí! O site de um dos mais famosos festivais de jazz do mundo, o Montreux Jazz Festival, liberou acesso gratuito a um rico acervo com 50 concertos que rolaram nas suas edições. Do hip-hop ao jazz, nomes como Nina Simone, Ray Charles, Carlos Santana, Wooten Klein, Isaac Reyes e outros mais, podem ser assistidos aí, no conforto do seu lar, com toda a qualidade de som e imagem que os concertos oferecem. O procedimento para acesso é simples, bastando clicar no link disponibilizado no próprio site do Montreux e inserir o código descrito. Logo abaixo, encontra-se o site onde estão hospedados os concertos, e daí em diante é só escolher o de sua preferência e viajar. O link também está disponível aqui na descrição do vídeo. Salve! Eu sou o Flávio Cássio, vulgo Doc Drão, e você está assistindo Produto Bruto. Para você que curte um bom rap nacional, a minha indicação é o novo EP do Última Chance, chamado Dualidade. Eu vou pegar todos vocês agora, vou trancar na caixa de Pandora, vocês não podem mais me assustar. No dia 27 de março, foi lançado o tão esperado EP do Última Chance, dupla da Zona Norte de São Paulo, formada por Bully e DJ Carabes. O EP, intitulado Dualidade, traz oito músicas que se revezam entre o clássico estilo Boom Bap e o contemporâneo Trap. Merecem destaque as faixas. Caixa de Pandora, que também ganhou um videoclipe, MPB e Boom Bap Supremo. Então não fica buscando, cola lá no canal do Última Chance para ouvir o som e aproveita para se inscrever. O trampo também estará disponível em todas as plataformas digitais a partir do dia 7 de abril. O mal não é o trap, e sim os trapaceiros, mas hoje vocês não dormem em paz no travesseiro. Barco sem remo, Boom Bap Supremo, ataque aéreo e destrói o terreno. Eu tô te vendo, cê tá correndo. Barco sem remo, Boom Bap Supremo, ataque aéreo e destrói o terreno. Barco sem remo, Boom Bap Supremo, ataque aéreo e destrói o terreno. Um trabalho que saiu em CD e DVD, o concerto Jam Miami, a Celebration of Latin Jazz. Uma celebração ao jazz latino e grande homenagem à memória de Tito Puente, Jam Miami é um concerto musical lançado em CD e DVD, originalmente em 2002 pela Concord Records e posteriormente em 2004 no Brasil pela Top Tape. Gravado no Jack Gleeson Theater, o show apresenta uma constelação de arranjadores, compositores e músicos que mantêm a vibração e energia em cada uma das faixas. Os temas apresentam gigantes da música, como o padrinho do jazz latino e um dos líderes da revolução bebop de Ziglespe, com A Night in Tunísia e Soul Souls. Vale destacar a participação do cultuado trompetista brasileiro Claudio Rodite, que nos deixou em janeiro de 2020. Ramon Paz é o compositor de Vem Morena, faixa com participação do vocalista Oscar de Leon e Steve Terry com seus solos exóticos, usando conchas como instrumentos musicais. Tito Puente tem seu merecido lugar de destaque no medley que junta suas composições Rancancan e Oye Como Vá, aqui executadas num delicioso ritmo e tempero latino, com metais afiadíssimos. Dave Valentini quebra tudo na flauta, Ray Vega no trompete, enquanto Pete Escovido incendeia a percussão e a sensual coreógrafa Debbie Ellen dá um show à parte com a sua dança. A Missa Buelos começa num clima de balada, com um flugelhorn elegante e muito lirismo, acompanhado dos acordes de Chick Corea no maravilhoso piano Fender Holds original. A faixa ganha corpo e se altera num ritmo frenético, com as percussões em destaque e os voos de trompete nos solos do virtuoso Arturo Sandoval e o próprio Chick. Bessa Mi Mama, uma composição de Mongo Santa Maria, também faz parte do espetáculo e talvez seja o tema mais conhecido pelo grande público. A música já foi regravada por diversos artistas mudam afora, além de servir como base para inúmeras campanhas publicitárias. Em resumo, Jam Miami é um show espetacular. Celebra a música inovadora de diversas gerações, que souberam misturar com maestria, o improviso e sofisticação do jazz, ao irresistível e contagiante ritmo latino. Fala galera, eu sou o JP e você está assistindo o Produto Bruto. Dias atrás, eu assisti um filme muito louco chamado Bem-vindo a Marli Gourmon e é ele que eu vou indicar aqui na segunda parte do quadro Confinados na Arte. O ano é 1975 e o recém-formado médico Seyolo Zantoko, interpretado pelo ator Mark Zinga, parte de Kinshasa, a capital do seu país, o Congo, para uma aldeia francesa chamada Marli Gourmon. Juntamente com a sua família, Zantoko embarca na maior jornada da sua vida, tendo que enfrentar o preconceito e todas as barreiras culturais que aparecerão pela frente. Um filme inspirador e baseado em fatos reais, com muitos momentos de tensão, intercalados as cenas hilárias e inusitadas, com as visitas dos parentes da família e seu jeito de ser. Este foi o Produto Bruto Especial Quarentena, o programa sobre arte e cultura no canal Casa do Funk Studio. Eu quero pedir para você deixar o seu like, comentário, compartilhar esse vídeo com quem você quiser e principalmente para se inscrever no canal, porque essa é a melhor maneira de ajudar esse trabalho a alcançar o maior número de pessoas. Desejo a todos uma ótima quarentena e vejo vocês no próximo programa. Paz! Ô, Marcelão, não vai falar sobre a campanha No Apoia-se? Participe da nossa campanha de financiamento coletivo No Apoia-se. Você que acompanha e curte o nosso trabalho, ajude-nos a alcançar a tão desejada independência financeira. Colabore com o valor que puder. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda por Sônia Ruberti